Olá, está no ar o nosso Boletim de Notícias. Fica agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. O Brasil deve ultrapassar hoje a marca dos 430 mil mortos pela pandemia. Ontem o país chegou a 428.276 mortes em decorrência da Covid. A média móvel dos últimos sete dias é de mais de 1.900 mortes diárias. Em compensação, 19 estados e Distrito Federal estão com tendência de queda no número de óbitos diários. Os outros sete estados estão em estabilidade. Quanto à vacinação, pelo menos uma dose foi aplicada em 37 milhões e 100 mil brasileiros. 18 milhões e 600 já tomaram a segunda dose. Todos os dados são do consórcio dos veículos de imprensa. O terceiro lote de vacinas da Pfizer desembarcou no Brasil na noite desta quarta-feira. O avião, carregado com 628 mil doses, chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por volta das sete da noite. O recebimento dessas doses faz parte do acordo que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Somadas às entregas anteriores, mais de 2,2 milhões de doses já foram disponibilizadas desde a chegada do primeiro lote. Lembrando que a vacina da Pfizer é uma das liberadas para aplicação em gestantes e puérperas, segundo o anúncio feito pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. A determinação vale até que sejam concluídas as análises sobre um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico, um AVC, que pode ter ligação com o uso da vacina da AstraZeneca. No interior de São Paulo, deficientes auditivos estão recebendo atendimento diferenciado na hora da vacinação contra a Covid-19. É uma forma de garantir que a maior parte desse público, que faz parte do grupo prioritário, seja imunizada. Vamos ver. Assim como muita gente, seu Luiz estava ansioso para receber a primeira dose de proteção. Ele se enquadra no grupo especial dessa fase da vacinação. Tem 58 anos e, aos quatro, perdeu a audição por causa de uma infecção de ouvido. Ele escuta um pouco. No entanto, a máscara esconde a principal maneira usada para se comunicar. Eu preciso da leitura labial. A máscara dificulta. Às vezes, eu preciso abaixar a máscara para fazer a leitura. A máscara atrapalha. A sogra, Maria Helena, é quem geralmente o ajuda em alguns desafios. E neste, não poderia ser diferente. Ela veio acompanhá-lo. Mas, para a surpresa dos dois, tinha no local a ajuda das intérpretes de Libras, que os acompanharam desde a chegada até o momento mais esperado. Melhora, né? Bastante, né? Senão, você tem que ficar abaixando a máscara toda hora, né? Porque ali não entende, coitado. A gente pensa também na comunidade como um todo, não apenas no surdo, né? Às vezes, as famílias acabam acompanhando, outras não conseguem. Não é obrigação da família. E deveria ter esse acesso em todos os espaços públicos, né? Para eles se sentirem confortáveis, para garantir o seu direito, que é a vacinação. Ontem, nós deparamos com o fato de um surdo com a idade de 26 anos e ele veio tentar a vacina, não era a faixa etária dele. E ele falou assim, não, mas eu preciso tomar a vacina. Minha mãe mandou eu vir tomar hoje. Então, é assim, o quanto de informação essa família recebeu, o quanto essa mãe viu que dá o direito ao deficiente auditivo, ao surdo, mas se encaixa e se enquadra na faixa etária. E eles vêm perguntar, vêm tomar as suas informações. E, às vezes, é falho, porque não tem o profissional. Apesar do atendimento diferenciado e os esforços na divulgação, em Rio Claro, segundo a Fundação Municipal da Saúde, a adesão dos grupos especiais, pelo menos nesses primeiros dias, está baixa. A gente está tentando divulgar, está colocando nas mídias, em todos os tipos de comunicação, TV, rádio, redes sociais, mas a procura está baixa. Esse público que começa hoje, não só dos deficientes, mas o público que começa hoje, das comorbidades, a gente esperava cerca de 3 mil pessoas, né? E a gente ainda não deve ter atendido nem 400. Já para seu Luiz, receber a primeira dose da vacina é uma esperança de dias melhores. E um dos setores mais afetados pela pandemia foi o mercado de trabalho da área cultural. Sem espetáculos, muitos artistas e profissionais que trabalhavam com shows e apresentações ficaram sem renda, como é o caso dos artistas circenses, que hoje dependem de doações para conseguirem sobreviver. Reportagem Rede Minas. O bairro Milionários é o atual endereço do circo mundial. Há mais de um ano, a trupe está estacionada no campo de terra. E isso não é normal para os artistas acostumados a rodarem o país. Com as apresentações suspensas, faltou dinheiro até para o deslocamento. Enquanto não tem público, os artistas aproveitam para treinar as novas gerações. O grupo está vivendo de doações e venda de produtos nas ruas. Mesmo com toda a dificuldade, a dona do circo mantém a esperança de retornar à estrada com a milenar arte circense. Eu costumo dizer que quando um abaixa a cabeça, o outro vem e levanta. Não, não vamos desanimar, vamos trabalhar. E é o que a gente anda fazendo. A população nos abraçou com muito carinho. Eu falo que o mundo ainda tem jeito, sim, que existe muita gente solidária, pessoas boas, e que até hoje a gente está vivendo de doações. Não tenho vergonha de falar isso, pelo contrário. Eu tenho gratidão, muita gratidão. Nascido na Argentina, em uma família de artistas, Davi faz de tudo um pouco no picadeiro. Mas a atividade principal agora é vender vassouras e rodos pela região metropolitana de Belo Horizonte. A caminhonete, que antes servia para as viagens e para anunciar os espetáculos, agora é usada para as vendas. Ele coloca 50 reais de combustível para rodar a cada dia. E, às vezes, fica no prejuízo. A primeira vez que você escuta um aplauso, que você vê o público, a reação do público, o jeito que o público gosta, é a melhor coisa que tem para o artista circense. Aí você sai para vender vassoura, você olha, você com o carro atrás das vassouras, é um negócio chato. Você fica... Tem dia que bate uma tristeza, bate, pô, até quando, meu Deus? Até quando a gente vai conseguir voltar? Quando vai voltar ao normal? É complicado. Dias melhores é o que a cantora mais quer no momento. Convivendo com a música desde pequena, Lourão e o companheiro de cordas tinham a agenda cheia, animando o happy hour dos bares da cidade. Agora tem que se virar com auxílio emergencial de 150 reais. Só mesmo o fim da pandemia, para a situação fazer jus à letra. O impacto foi muito grande, foi muito grande, porque eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu tinha som todos os dias da semana. E hoje em dia isso não acontece mais. Várias câmeras para capturar todos os ângulos. A luz está devidamente montada. Se quiser, tem até chroma key. Neste palco de 5 por 4 metros, já foram feitas 60 apresentações ao vivo, muitas delas impulsionadas pela lei Aldir Blanc. Com conhecimento técnico e muita boa vontade, é possível superar a pior fase para a cultura. Tudo na base da capacitação e na vontade de fazer acontecer. O grande desafio é você ter disposição para buscar o conhecimento, para fazer funcionar. Na internet está cheio de vídeos no YouTube, tutoriais dos softwares gratuitos que eu uso, de outros softwares pagos também, mas se você tiver disposição de correr atrás da informação, fica muito mais fácil para você avançar no sistema. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação, por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro. Se possível, fique em casa. Tchau.